1,2,3 e... Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger. Vamos entrar na Cúpula Proto agora. Eita! Não, Gerórico não. Putz, não pega ninguém. Ah, então vai atacando tudo mesmo. Então, esse aqui é o lugar que os sensores lá do computador indicavam ter uma distorção temporária, então pode ser que tenha mais um portal aqui. Spoiler, tem! E é isso, tipo, vamos lá olhar e ver o que a gente pode fazer, né? Porque a vida no RPG sempre é tão simples assim, você vê uma parada que você precisa, você chega num lugar e você consegue. Nunca tem nenhuma enrolação, nenhuma parada sem ver. Ah, não! Isso não vai dar para fazer por algum motivo. Vou atirar aquele outro ali porque eu estou rezando que eles vão morrer, eles vão morrer. Tá, então não vou fazer o... Opa! Boa! Ah, o Ciclone normal dá mais dano do que... Pô! Tá bom saber pro futuro, né? Que eu devo enfrentar uma boa quantidade desses robozinhos. Aí, revigorado, mas estou com fome ainda. Que isso? Meu Deus! Que coisa é essa? Oh meu Deus! Está péssima... Está em péssima forma, mas parece... Com um robô ou uma homenóide incrível! Hum... Acho que posso consertá-lo. Que? Consertar isso? E se eles não atacaram como os outros fizeram? Eu farei com que ele não faça isso. Robôs não atacam com vontade própria. Ele só faz isso porque os homens os tornaram desse jeito. Lucca, você realmente se importa com eles? Melhor voltar ao trabalho. E é isso. Lucca bravíssima vai e conserta. A porta não vai sair do lugar. Tudo certo. Isso deve resolver. Eu vou dar um pouco de suco. Ô caramba! Essa música é muito boa! Bom dia, senhorita! Agora sou o Arley. Eu sou uma senhorita, sou o Nádia. Esse é Crona. E aquela é Lucca, a que te consertou. Entendido. Madame Lucca restaurou meus circuitos. Apenas Lucca. Ele já está de bom tamanho. Esse tipo de comunicação pode ser entendido como uma ofensa. Sou capaz de falar linguagens ofensivas. Sou incapaz de falar linguagens ofensivas. Bem, alguns de nós não gostamos quando as pessoas são formadas o tempo todo. Não acha, Nádia? Hihihi! Entendido, Lucca. Tá bom. Qual é o seu nome? Hum, nome? Talvez esteja referindo ao número de série. É... R66Y. R66Y? Que legal. Que legal? O que você está pensando? Isso aí não vai dar certo. Vamos, Crona. Teve que receber um nome melhor pra ele. Ahn... Qual vai ser o nome do Roblo? Eita! O nome do Roblo vai ser o nome de quem eu vou votar esse ano. Sim, Lula é perfeito! Ah, Lula é perfeito, tá certo. Não, Lula tem seus erros. Ah, mas é mesmo ditado concluído. Ei, Lula! Ah, o que eu esperava que você pudesse... Hum, o que aconteceu aqui? Essa cúpula puxinha vários humanos e outros como eu. Ah, Deus, isso é difícil de dizer, mas acho que algo terrível aconteceu enquanto você estava desligado. Eu não acho que alguém mais esteja aqui. Eu entendo. E vocês? Viemos atrás do portal Tetrasfort do ano 1000. Descobrimos que havia um portal aqui quando fomos pra cúpula Ares. E nós achamos quando estávamos à procura dele. Mas a porta para a câmara interna está selada, então parece que estamos sem sorte. A energia da cúpula foi desligada completamente. A fábrica ao norte contém um gerador de energia de emergência para essa cúpula. Eu posso desviar a segurança para ativá-lo. Desejo ir? Você faria isso por nós? Vocês me consertaram. Agora é minha vez ajudar. Todavia, o gerador produzirá energia por um curto período. Alguém deverá ficar aqui para abrir a porta assim que a energia do Dome for restaurada. Nadia ou eu podemos ficar. Quem vai ficar? Quem vai ficar aqui? A gente. Vou botar a Nadia mesmo. Também cuidado, Crona. É. Então é isso. Já estamos agora com um novo time. Ele... Se eu não me engano, eu acho que talvez tenha uma coisa para equipar o Lula. Ah não, ele fica pior. Vou botar esse aqui de contra-ataque. Acho que vai ser bom com ele, né? Porque a galera batendo nele, ele vai dar um socadão. Ele é lento. Ele é muito, muito, muitíssimo lento. Então acho que isso vai ajudar um pouco. Vamos lá falar no computador. Vamos ativar o sistema de segurança. Estou vendo. Estou vendo. Beleza? Que tristeza. Ajudar ao Pablo.. do Lula, vou passar direto por ele aqui, enfim, eu poderia até ir no canto direito lá, porque eu tenho na minha mente decorado que a senha lá para o negócio é, ah não, eu fui no lugar certo, entre aspas, eu tenho que ir na direita, para conseguir a senha, para poder vir para esse lado, só que eu já sei a senha, a senha é chave, x, a, b, y, isso aí vai ficar eternamente gravado na minha memória, só que tem algumas coisinhas aqui que dá para fazer para poder, né, saber por que disso, enfim, mas primeiro, se eu não me engano, eu tenho que ir até aquela, não foi daqui que eu vim, tá, opa, consegui um super éter, nem sabia disso, então, ok, para poder passar por aqui, eu teria que, ah não, tá certo, por lá mesmo que eu tenho que ir, aqui também, não, dá para passar assim, será que é por aqui, não, mas tem um item, que era para a Marnie, ok, vacilo, ok, tá, eu tenho que ficar, então, esperando não ter robô, para poder progredir, passando pelas paradas, ah, merda, sai daí, louco, essa música é da louco, né, merda, ou é aquela, não, será que é aquela, torneia aí, torneia aí, eu sei que essa música é dela, mas não sei se é a outra, também é dela, mas eu acho que as duas são mesmo, eu odeio quando meus personagens estão muito lentos ainda, principalmente quando eu preciso fazer um golpe duplo, que vai me acertar todo mundo, olha só, acabou, assim, vai, bem, vamos. Ah, gilas supersônica, aqui é uma coisa para cá, não tem nada, ok, vamos seguindo, com a ponte, aqui é uma área que eu não posso ir, vou tentar X e bola, X e trelo, nada, X e quadrado, X, X também não faz nada, bola, trelo, bola, quadrado, bola, X, opa, bola, bola, a gente vai tirar aquele latão, bem devagar, Nossa, isso é muito lento Tá, então eu vou de triângulo, bola Triângulo, quadrado Triângulo, X Tá, triângulo, X foi uma coisa Falta triângulo, triângulo, quadrado, triângulo Quadrado, bola, quadrado, X Quadrado, quadrado Mas eu acho que eu já meio que liberei o caminho Que eu teria que fazer, né? Não vou testar os outros Só pra ver se vai acontecer alguma coisa Quadrado, quadrado É, realmente não tem mais nada Passagem liberada Quadrado, bonitinho Sabre elétrico Foi a mesma coisa que eu consegui ainda agora? É, pelo visto foi Tá, ele aparece aqui, ó Quando eu falo Aparece o O código X, A, B, Y Que Pô, preciso lembrar Ah, eu sei que X É como se fosse o quadrado do Do super inteiro Aqui eu fui? Não, fui não, pô Tá doido? Eu vou voltar com o também não? Tá bom Hum, tem outro jeito de sair, né? Deve ter Acho que se eu pegar por aqui Ah, é verdade, não tem mais os latões, então Tô livre pra passar por aqui Então, essa área inteira basicamente É focada pra isso Isso, isso Aí agora vamos pra segunda área Hum É, eu vou pragredir mesmo Vai pensar, hum, será que eu salvo aqui Para Tá, abrigo Eu vou Progredir até Chegar na área que eu coloco A A senha Aí o resto Eu vou fazer no próximo episódio Ok Ok, speed level Abri as portinhas aqui Oxi Só pra comer meu tempo, né? Desgraçado Mais um Mais um Boa! Aí! Ok Ok, tá, tranquilo até agora Tipo, eu não consigo Passar por ali Porque tem vários laser Em vários cantos Hum, colete titânio vai ser bom pro crono Muito bom Muito bom pro crono Muito bom pro crono Aqui o que? Braço e martelo Isso vai ser bom Nem sabia que teria mais um item aqui Agora Agora o robo vai ficar mais forte ainda Aí, agora desativei todos os lasers dessa área Só que agora aparece muita gente para eu sair no som Vamos ver como é que vai sair essa raio laser aqui E essas nossas chamas também É, raio laser é um cocô contra essa galera Pô, eles desviaram nossas chamas E nossas chamas também é bem ruim contra eles Ok É, bom que Deus põe não dando tanto dano Ele bate em todo lugar, né? Às vezes a gente dá muito dano Eu não sei como é que funciona o dano desses caras não É muito aleatório Então, talvez tenha uma lógica por trás disso Mas Não, não estou disposto a compreender ela Ok, agora com isso aqui Eu posso progredir para a parte inferior Então é isso Cheguei finalmente na parte É aqui que vou estar inserindo a senha Vou colocar ela Hum É X Tá, não X é o de cima X A B Y Ok Então é isso No próximo episódio eu vou estar desativando aqui Esse reator maluco E mandando energia pra lá Pra eu conseguir É Abrir o portal Então até o próximo episódio É nóis